Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, hoje eu tô com o Rianzão Beleza Rianzão? Rianzão tá na área direta aí hein galera Galera, hoje a gente vai fazer uma caneta do Neymar, cara Deu uma enrolada aqui, mas agora saiu Vou fazer uma canetinha do Neymar aí, caneta muito top, tá? Fácil também de aprender Então acompanha até o final pra vocês poderem pegar todas as dicas aí, fechou? Siga eu aí nas minhas redes sociais Vou deixar o Instagram do Rian aí também pra vocês poderem seguir ele, tá bom? E hashtag Vem300K, ajuda a gente aí, compartilha que a gente vai chegar lá, beleza? É nóis, bora pro vídeo Galera, vamos lá passo a passo, certo? Essa caneta do Neymar é muito simples, cara Você pode estar fazendo ela tanto com a direita como com a esquerda Como que funciona? São dois passos, no caso o primeiro é uma gingada Fazendo como se você fosse sair e depois você vem com um toque de letra, né? A intenção da gingada, pessoal, é justamente o seguinte Quando você dá essa gingada, que você passa o pé sobre a bola É justamente pro adversário que tá na sua frente, ele abrir a perna, né? Pra acompanhar o lance E aí você entra com a de letra pra poder fazer a caneta Então pesa aqui e já bate, entendeu? É muito simples, cara, muito fácil Imagina que o Rian tá marcando aqui, certo? Então a bola tá aqui na minha frente, eu tô parado, fiz uma graça aqui Aí eu pego e faço aqui e bato e já saio pra poder passar, entendeu? É muito simples, cara, e passa mesmo A gente vai tá fazendo alguns lances pra vocês verem aí, tá certo? Então acompanha até o final pra vocês verem É nóis! Bora! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau